Música 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 Ah, pera aí, eu vou usar aquele... Olha, o Shaddaf puxa e fica do lado daquele Daquele... Vai Olha esse estampelo verde e amarelo ali, olha Tá, esse boss basicamente mata o Adi Os Adis ficam aparecendo, vai sair uma poça no Adi Sai, aí interrompe o boss Bate o Adi, só isso Música 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 N lifestyle Música Que legal O que é que é isso? Soulplay, Atalai, acusar ali no boss. Seu sangue sustenta-me. Encontre a dor da Soulplay, morre, mortal. Encontre a dor da Soulplay, morre, mortal. Encontre a dor da Soulplay, morre, mortal. Você vai aprender o sistema. Encontre a dor da Soulplay. Encontre a dor da Soulplay. É bom você medir essa batalha, né? Tem muito espaço pra bater nos boss, às vezes. Puxa esse bicho aí. Puxa aqui pra cima, vou ver. Puxa de espaço pra fazer isso. Simplesmente sai das máscaras que apareceu e sai. Então... Eu falei sai, não falei de quantos. Eu falei sai. Esse grandão, você vai ter que deixar ele no canto. Lembra em workshop que você tinha que dar loss na explosão do bicho? Então, você pode deixar ele aqui e dar loss no cano. Mas é melhor deixar ele aqui, onde eu tô pulando aqui. Eu falei... Tanque ele aqui. É isso. Quando ele for dar explosão, só dá loss. Aí sai. Aí sai. Não, sai, sai. Volta pra lá. A gente já sabe que era manso. Ah não, são vários. Aí agora... Esses... Fica aí. Eu vou... Puxa o cachorro. Depois o cachorro a gente vai fazer o... Super buff. Super buff. Que é lá o Karch e a Lones vão... Pode ficar olhando só. Se quiser. Ou... Ah não, vocês podem stunar. Porque se vocês tomarem a rodadinha... Abraço. Faz o seguinte, não stunar. Só pra ver o que o bicho faz. O respawn não é tão bom. Qual bicho? E esses próximos que eu vou puxar? Shadowf, fica aqui na porta aqui, ó. Onde eu tô pulando. Vou soltar uma trap. Manda o coisinho. Ah, beleza. Isso. Ah, tá de boa. Tem que matar tudo rápido, ó. Tem que matar tudo rápido, ó. Tô pegando a arma, tá? Eu vi. Tô pegando o cabelo. Eu percebi. Cala a boca que dá pra dar engineer nisso aqui. Yes! Tá, então vamos por parte, ó. O primeiro cara basicamente é isso, tá? Ele vai soltar um... É... Os cristalzinhos da Soak no laser, pra eles não deixarem chegar no boss. O primeiro é isso. O duro é a menininha. A menininha, eu vou fazer duas coisas. Eu e o Bjorn, os dois gente. No caso, acho que pode deixar eu fazer sozinho. Ele vai soltar uma bombinha e você tem que defusar a bomba igual o CS. Clicou o botão direito, defusou, acabou. Se deixar explodir, basicamente, muito dano, digamos, vai. Só que aí vai ter outro negócio. Ele vai soltar um debuff numa pessoa que vai parecer uma área roxa. Não é pra você sair do boss. É pra você levar o debuff pro boss. Porque quando você leva o debuff pro boss, estuna ela. E, especialmente, quando ela chegar em change de energia, ela vai pro canto da sala e vai começar a chover míssel. Não adianta desviar do míssel, não tem como desviar. Só para se passar o tempo ou estunar ela. Então, toda vez que você pegar o debuff roxo, leva pra ela, estuna ela. Leva pra ela, estuna ela. Transforma o boss numa facilidade, assim, mega. E isso, esse debuff aí que você falou, todo mundo consegue pegar? Só DPS, se não me engano. Eu não vi Header pegando. O Shadowf não pega também. Vamos lembrar de que tá aqui pegando. É o B-Ross player. Eu vou soltar o B-L na mina, tá? Isso aí pode ficar interrompendo só por diminuir dano. Aí, o Outer Cell ali. Alguém ainda soca. Não, pode ficar perto do boss. Gente, igual o Cetrallius. Ele tá do lado do boss. Ah, é verdade. Tem esse laser. Ele vai aparecer o laser e sai. Só isso. Ai, sai. O que é que você está fazendo? Maleficent! Não me engano! Não me engano! Não me engano! Para ela, para ela de lugar. Manda o... Para aqui. Olha lá a bombinha, deixa que eu te defuso. Ok. Nossa, mas ela morreu muito rápido. O Shadowf? O Shadowf? Ah, eu já fiz um ativo então pra você dele. Toma! Nossa, morreu muito rápido o boss dele. Ah, agora só falta o Shield. Ah, nós pegamos um 109. Vejo fogo. Caralho! Olha o dano no caixa. O que que você acha que o Covenant dele faz? Cala a boca, mano. Olha isso. É dano, né velho? É muito dano, né? Você tá com até o Sadden F. Tipo Full Execute, né? Full Execute. Não, você tá sem... Ah, não. Eu tô sem Sadden F. Cara, pode colocar. É bala. Eu gosto do meu segundo dano ali, Cadu. É que eu gosto do... Pelo Rage. Você tá sem Twitter. É. Eu tava jogando... Eu vi que o pessoal tava recomendando pra build do Venchir o coisa, mas eu tava jogando igual você. Com... Eu não aguento você jogar sem Rage. É moralmente impossível. Então, tanto que eu tô até usando o Drenout, porque... Ele me dá uma janela muito grande e... Onde é que você tá aqui? Ah, pelo buraquinho. Cara, pior que você tá sem arma, mano. Você vai bater... Eu tô falando que o horror tá bom. Tipo, as pessoas não tocam... Olha isso, né? É que sua arma tá baixo. Eu tô com a arma que o perno tá soco, né? Eu tô com o seu Exit. Vê o garoto. Tá bom o horror pra você? Cara, tá. Eu acho que o horror tá realmente bacana. Fury e Arms, os dois são bacanas. É... Então, os dois bons. As pessoas não tão falando, mas tá bom sim. Ah, shut up. Bem, deixa que vai pra você. Isso é rápido. É. Lembra do cara. Só fica engraçado que não precisa sair no instantâneo. Prost! Que saudade de você. Como é que você está, querido? Muitíssimo obrigado. Você sabe que eu te amo muito. Sinta-se mais à vontade que você já deveria estar. Como é que você tá, querido? Você tá jogando Estadolentes? Tá, né? Acredito eu que esteja. Você tá com um monte de haste, Abelinha? Já conseguiu pegar equipamento de haste? Ahn, ó. Puxa aqueles do... Você tá me ouvindo? Sim. Tá. Eu vou puxar aqueles lá do canto pra você. Junta aquele... Puta, tem um negócio de dar stun aqui. Tá. Ahn, dá pra infusion. Ahn... 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 É que eu acho que quando eu... É... Eu dei muito cedo... Ahn... 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 Essa caixinha aqui da stun tem que aprender a usar melhor nessa dungeon. Não é uma coisa que eu saiba usar. Porque, cara, é 10 segundos de stun em todo mundo. Isso aqui é... Nojento. Não é uma coisa que eu desinstalei o ovo porque meu HD tem poucos pesos. Tô jogando um jogo de Xbox. Qual jogo de Xbox? Me manda, me manda. Eu quero saber. Tá 140k o Trinket? Mas todos ou tem algum que tá mais caro? Qual jogo que você tá jogando? O... O Sorgera Mon falou que o Trinket de Darkmoon, ele tá no Ares 52. Tá 140k. É que eu tô comparando com aqueles de antes, sabe? Os do BFA era tipo... Você ficou por duas raids com aquela bolsa. É, eu não acho que compensa. Eu não... Eu acho que só o... Tem que ver qual que é bom, né? Eu sei que de agilidade não compensa. Eu não acho. Tem que ir pra Hunter mesmo, não. Tá, aqui... É... Tenta... Toma cuidado pra não ficar puxando tanto, não. Porque... Chatinho. Só puxa esses dois do lado, assim. É isso. Já, já... A gente faz um... Super... Super... Aqui tem coisa que dá silence. Tem coisa que... Tem coisa que dá chato. Ah... Só cuidado com... O... 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 Aquele aqui, ó. Eu vou colocar caveira nele. Não... 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 Não é brincadeira esse cara aqui, tá? Tá. A gente vai puxar dois então. Vamos. Baixa a Duff. Ah... Mais uma ali. Isso. Tá. Quando eu falar já vocês estão instando, me dá Power Infusion. Stunna. Alguém stunne agora, pra ver. Eu tô assim. Eu vou voltar agora. Ok. Vai aparecer uns negócios branco no chão. Só sai. Tá. Mas vão ter várias... Como se fossem umas pequenininhas plataformas assim. Quando eu falar vai... Só vai pra cima dela. Você vai voar pra cima. E você não vai tomar explosão. Se você tomar explosão, pelo jeito você nem morre. Porque o Steel nem morreu. Então... Só... Eu vou avisando, né? Então... Se bosta, acho que meio bosta. Vai. Pode mandar. Pode mandar. Vai sair. Vai sair. Ai, ai esse negócio ai. Tá vendo? Essas plataforminhas ai. Quando eu falar já, fobe nela. Tem que ter buff também. Tem que passar pra... Opa. Giarn, passa esse buff pra outra pessoa. Passa pra quem tá mais perto. Passa pra outra agora. Toma com a bomba. Ai. E... Sobe, 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 sobe. Nice. É isso. É isso. Tem que passar batendo menos que os arredores dele. Cuidado pra quem vai ser bom. Acho que você tomou... É... Acho que você tomou o Hadouk ali. Uhum. Não tem que passar batendo menos que os arredores dele. Também tem que passar batendo menos que eles estão com a bomba. Não tem que passar batendo menos que eles estão com a bomba. Não tem que passar batendo menos que eles estão com a bomba. Com o que vai ser? É... Deve ter que subir. E? Fabi? Ok Então, ele vai ter basicamente a mesma coisa. Ele tem um Hadouken que sai na mão direita, um Hadouken que sai na mão esquerda e ele é um perto. Basicamente eu vou falar, tem esquerda, direita e perto. Só que não tem ordem. Tá? Então, basicamente, ele não repete o lado. Então, se ele fizer na direita, direita, os milis só tem que ficar ligados com o perto. O perto, ele é relativamente rápido, então, é só ficar ligado nisso. O grande negócio é os portais. Tá? Então, na esquerda pra direita, Bjorn, Shadoff, Karsh na lua e Lunes na estrela. Eu pego o que sobrar. Aí lá, vocês vão matar o bicho, clicar o botão no totem e esperar você voltar. Se não tiver um bicho, você pode andar pra outra plataforma. Que tiver bicho. Mas, é isso. Manda, Codem, fujam. Ó, são duas dan... Ó lá. Foi perto, sai, sai de perto, sai de perto. Isso. Agora, esquerda. E agora vai ganhar a direita. Aí, são duas danças e depois o portal, tá? É só gravar duas danças e depois o portal. Tá, vai ter de novo a dança já, já. Cuidado, Codem. Olha lá, o mini dele doi. Olha lá, sai de perto, sai de perto. Não, sai de perto. Aí, a outra foi pra perto. Sai da esquerda. Depois disso é... Sai da direita. Depois disso é os portais, tá? Já fica ligado no portal. Ó. Não tem aqui atrás? Ó, vai dando um fogo. Não tem, acho que não. Não, tá bem, claro. Vocês pegaram. Agora, mata o bicho aí. Quem tá sozinho. Usando negócio de, tipo, se curar. Só matar o bicho e desviar das explosões, tá? É só matar o bicho. Com o... O de perto, hein. Da explosão de perto aí, o negócio. Já, já vai ter voar infusion, né? Não, matou assim. É, pera, pera. Sai de perto. Sai da esquerda. Sai da esquerda. Sai da esquerda. Aí vai ter mais uma dança e o portal. Sai da esquerda. Sai da esquerda. Sai da esquerda. E agora vai ter portal. Isso, não é uma coisa, não é uma coisa. Aqui tem... não, né? Não. Ok. Onde tem? O Kai é cheio. Eu tenho um. Não, aqui comigo não tem. Eu tenho aqui. Onde que você está? Eu não consigo. Só tenho no Shadow. Não estou vendo. Quem é bosta aqui? Um Tatch of Death? É agora? Aquele momento, Tatch of Death? Doze não criou. Mata, mata, mata. Ai, não usou. Não deu ter vir o top ainda. Então está tudo morto, só falta o top. Aí fora depois. Sai, Fred. Sai da direita. Sai da direita. Sai da esquerda e depois aperta hein, mas eu saio de perto. Vai dar falta rápido porque eles fazem esse negócio. Ai gente entrando no portal ai. A gente entrando no portal do grupo. Eu entrei pra ver se o Leon não entrou ai no portal? Não, morri na porta. Mas acho que ta. Alguém viu? Tem uma imagem ali do canto que eu vi. Tem uma só. Vocês tão vendo? Eu to indo pra eu e o Sudafs tão indo. Não vai dar tempo de chegar. Tô totalmente do outro lado. Marca alt do Karnash na descrição. Ah ta. Eu tenho, eu to de frente. Vai no portal lá. Vai no portal. Foi? Foi. Tá bom! Tá bom como aquele Agora vamos, Carlos. Tive meu. managing! Aloha! Nunca seja o que você acredita.